Hoje o nosso vídeo está mais do que especial. Eu trouxe uma super dica, aquelas peças essenciais para multiplicar os seus looks no verão e tem um detalhe a mais que vocês vão adorar. Vamos lá? Bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Michelle Castro e estou aqui toda semana trazendo conteúdo e informações sobre esse universo de todas nós mulheres. Hoje é dia de um vídeo muito especial. Primeiro porque tem essa super dica de peças essenciais para multiplicar os seus looks no verão. E a outra parte ainda mais especial é que essas peças fazem parte da minha collab com a Ana Fran. Nós fizemos uma coleção pensada justamente em multiplicar os nossos looks, trazer versatilidade e conforto e é claro se manter bem vestida ao longo de todo o verão e eu arrisco em dizer que algumas peças a gente aproveita inclusive no inverno. E eu vou mostrar agora essas peças para vocês que ficaram incríveis. Eu tenho certeza que vocês vão amar. E é lógico que depois dá uma olhada aqui na descrição porque tem o link para vocês acessarem toda essa coleção linda e também o meu cupom de desconto muito especial para vocês. Mas antes, curte muito esse vídeo, se inscreve no canal, encaminha para outras mulheres para que a gente possa crescer cada vez mais essa comunidade e levar a nossa autoestima, trazer mais confiança e se manter bem vestida. E a primeira combinação que eu trouxe que faz parte da nossa collab, inclusive eu estou vestindo porque eu não resisti essa cor linda, é essa bermuda de alfaiataria e ela é aquela bermuda jorts que eu já trouxe para vocês várias dicas aqui. É uma bermuda coringa que você consegue usar em diferentes combinações e estações, inclusive dá para usar com uma meia calça com bota. Eu amei essa modelagem. E nós desenvolvemos uma especial para a nossa colada, como vocês podem ver, os detalhes de friso, esse detalhe de prega que tem na frente da calça de alfaiataria. Ela tem bolsos na lateral, tem o detalhe de alfaiataria atrás, cintura alta, leve, confortável e a regata, ela está incrível. São três cores que eu vou mostrar para vocês ao longo do nosso vídeo. Essa é uma das cores lindas, um verde super bonito e que vai com todas as cores, inclusive com preto, super combina. Tem esse decote quadrado, ela é um canelado mais leve, bem fininho, tem um elastano, ou seja, se adapta e se ajusta ao seu corpo perfeitamente. A alça é um pouquinho mais larga, isso facilita também para usar o sutiã e esconder a alça sem nenhum problema, sem ficar cuidando que a alça caia e apareça demais. É lindíssimo! E já vamos partir para o nosso segundo look, que é claro que nós fizemos para acompanhar essa bermuda de alfaiataria, que ela está em uma cor areia. Colocamos esse blazer, que não é um blazer, não é verdade? Ele é um colete de alfaiataria lindo, demais que ficou! Essa é uma outra peça que nós conversamos bastante com a equipe da Ana Fran e desenvolvemos o colete. E eu também estou sempre indicando para vocês o colete alongado de alfaiataria, que ele é muito coringa, é versátil, você consegue usar por muito mais tempo. E aí eu estou mostrando aqui na mão para vocês observarem que tem um forro na parte de dentro, só na parte de trás, para trazer mais estrutura, deixar ele ainda mais organizado, bonito. E não tem forro na parte da lateral, só na parte de trás e ele tem essa lapela alongada. Olha que lindo! Eu estou vestindo ele aí para mostrar para vocês. Tem uma lapela alongada, tem apenas um único botão. Ele está na altura do quadril, para não ficar tão alongado demais e nem curto. Perfeito para a gente usar de diferentes formas. Dá para usar ele assim fechado, só com esse botão. Dá para incluir cinto como um acessório, marcando um pouco mais a cintura, que eu já dei essas dicas aqui para vocês. Dá para jogar um lenço ao longo aí dessa lapela e é uma cor muito coringa, muito neutra, que você consegue usar com uma peça bem colorida, como é o caso da regata ou estampado. E aqui eu coloquei com escarpão off-white e a bolsa na cor terracota. E olha como se complementam essas cores do verde, areia e o terracota como valoriza. Ficou incrível! E essa bermuda, ela está demais, gente. Você pode dobrar a barra dela e ela vira um short. Fica super bonita e eu estou muito apaixonada por essa coleção. E é claro que nós fizemos na versão preta do nosso conjunto de alfaiataria. E aqui eu estou mostrando para vocês a bermuda, agora na versão preta e que ela está lindíssima também com esses detalhes de friso aqui na parte da frente, bem de alfaiataria, bolsos na lateral. Ele é um tecido, esse tecido de alfaiataria, mas muito leve e tem uma mistura com elastano. Então ele fica ainda mais confortável e tem aquele toque macio no tecido. Ele realmente é incrível, muito gostoso de usar nessas altas temperaturas. E eu estou mostrando, aproveitando a nossa outra regata, que ela está nessa cor fúcsia. E esse rosa lindíssimo, mantendo esse decote quadrado, mais reto. Inclusive na parte de trás também se mantém com a alça mais larga, que eu já comentei com vocês, fica perfeita para esconder aquela alça de sutiã. E aqui eu coloquei com essa sandália, que ficou maravilhosa. E a gente consegue aproveitar tranquilamente o conjunto assim. Usando só a regata, bermuda, joga um lenço, um colar alongado. Já está bem vestida. Mas é claro que nós construímos aí o conjunto de alfaiataria. Então eu estou mostrando para vocês o colete, agora alongado na cor preta. Mostrando novamente que ele na parte interna só tem o forro na parte de trás, para ficar ainda mais leve e confortável no verão. Tem essa lapela alongada, o tecido tem esse toque macio. Estou tentando mostrar aqui no vídeo para vocês. E agora estou aí vestindo para valorizar ainda mais esse conjunto. E olha como ele fica incrível, dá um destaque para esse fúcsia. Olha como ele alonga. Isso também é uma boa dica. Usar conjunto de alfaiataria, ainda mais colete alongado. Para quem é baixinha já dá aquele alongado. Super valoriza, enriquece demais no visual. Dá para usar um colar alongado também. Usar fechado, com cinto. São muitas as opções. Inclusive depois deixa aqui a sua mensagem. O que você quer que eu monte de combinações com uma dessas peças. Que eu trago um vídeo exclusivo. Só de colete, só com a bermuda. Traz aqui as dicas para que eu possa transformar em conteúdo. E aqui eu quis montar o destaque da blusa e também do conjunto. Então coloquei a bolsa e a sandália na cor nude. Ficou perfeito. E aqui não tem erro esse conjunto. Ele realmente multiplica os looks. E é claro que não deixaríamos de fazer a regata na cor off-white. Que é mais do que coringa. É uma peça essencial e que realmente você vai usar com muitas opções. Com muitas combinações. E por isso a gente fez essa é a nossa terceira cor. Que é a off-white. Com esse decote mais reto. E vocês podem observar aqui na off-white. Que ela tem um forro bem na altura do peito aqui. Então ela esconde um pouco. Inibe essa transparência na parte aqui do peito. Então você pode usar o sutiã tranquilamente. Que ele fica perfeito. Com esse canelado mais leve, fino e confortável. Como eu estou usando preto e branco. A bermuda preta regata off-white. Eu coloquei a bolsa de mão na cor verde. Como ponto de cor. E é claro que você pode usar um ponto de cor vermelho. Pink, lilás. Pode se divertir aí com as cores. Ou algo bem estampado. Que quando você usa preto e branco. Não tem erro. E as outras peças que nós também incluímos. Para fazer parte. Ser essencial. E você, lógico. Multiplicar os looks. Foi a nossa texante. Que eu amo. Estou sempre recomendando para vocês. Tem uma texante de qualidade. Por isso que a Ana Fran não seria diferente. Então nós construímos a nossa texante com essa gola V. Super leve e delicada. Olha a perfeição, gente. Desse V. Ele realmente está incrível. Ela é totalmente de algodão. Ou seja, transpira muito melhor. É leve. É perfeita agora para esses dias mais quentes. Tem uma manga um pouco mais curta. Ela não é tão alongada. Bem toque feminino. Eu estou usando o tamanho PP nas minhas texantes. Então você pode usar. Que é como se fosse o tamanho 36. Você pode buscar AP ou um tamanho um pouco maior. Porque ela para mim fica perfeito. O tamanho PP. Olha como ficou incrível. Off white. Em algodão. Leve. Descontraído. Aqui eu estou com a minha bermuda na cor areia. Que ficou perfeita. E posso colocar algo mais colorido. Um lenço aqui no pescoço. Brincar com mix de colar. Que não tem erro. E aí nós fizemos a preta. Fizemos a off white e a preta. E estou mostrando aí para vocês também. A versão da nossa t-shirt preta. Também em algodão. Super leve. Perfeita. Para transpirar muito melhor nesses dias quentes. Tem essa golinha V também. Ela é da mesma modelagem. Mostrando aí um pouquinho mais de perto para vocês. O decote em V. Que ficou perfeito. Como valorizou demais. E a gente consegue aproveitar a t-shirt com diferentes combinações. Incluindo uma terceira peça. Incluindo lenço. Acessórios. Esse é o tipo de decote que vai muito bem. Tanto colar mais curto. Um mix de colar. Como eu estou usando. Ou um colar mais alongado. E aí com a bermuda aqui. Não tem erro né. Nossa bermuda off white. Coloquei uma bolsa de mão. Na cor off white também. De corrente. E ficou perfeito. E essas foram as peças essenciais. Para multiplicar os seus looks. No verão. E é claro. Ainda mais especial. Porque faz parte da minha collab com a Ana Fran. As peças ficaram incríveis. Eu estou muito feliz de compartilhar com vocês. Algo que eu sei que eu vou usar muito. Vou conseguir incluir em diferentes ocasiões. Me manter bem vestida. E dessa forma eu consigo trazer essa dica para vocês. Para que você possa também buscar essas referências. Através do link que está aqui. Na descrição. Com meu cupom super especial. EXECUDIVA. Acessando lá o site da Ana Fran. Você consegue ver todas as peças. As cores são exatamente essas que eu mostrei aqui. O conjunto tem na cor preta. E na cor areia. As regatas são três cores. A verde, a fúcsia e a off white. E as nossas t-shirts. Preta e off white também. Ou seja. São peças essenciais. Que realmente você pode multiplicar os looks. E eu já quero saber qual você mais gostou. Já vai colocar em prática. Se você tem uma peça parecida. Aproveita. Coloca aqui nas mensagens. O que que você quer que eu traga de conteúdo. Vestindo mais peças do colete. Das regatas. O que que você quer que eu traga de conteúdo. Deixa sua mensagem que eu estou sempre aqui. Verificando. Olhando o que que vocês têm de ideias e de dicas. Para transformar em vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Porque foi uma collab muito pensada em todas nós. Para que a gente possa usar por muito mais tempo. Que tenha qualidade. Um bom acabamento. Que é algo que eu prezo muito. Para valorizar ainda mais a imagem. E eu não tenho dúvida. Quando escolhi a Ana Fran. Para fazer essa parceria. Então tá tudo aqui. O link na descrição. E aproveita o meu cupom. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.